Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, dando continuidade às nossas considerações sobre trechos do Sermão da Montanha. Estamos agora, vamos considerar hoje uma passagem que está já na parte final do Sermão da Montanha, portanto, São Mateus capítulo 7, Sermão da Montanha proferido por Jesus, está relatado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. E, evidentemente, o capítulo 7 já são as considerações finais, as exortações finais e a conclusão. E daí nós vamos extrair dois versos para as nossas considerações de hoje. Todo sermão tem que ter uma conclusão e terminar com um apelo. Isso a gente aprende na aula de homilética, na aula de pregação. Nós pregadores aprendemos isso, nem todos nós fazemos. Aliás, eu vou dizer mudando a conjugação verbal, nem todos fazem, eu procuro sempre fazer isso. E temos indicação inspirada de que todo sermão tem que ser concluído com um apelo veemente, convidando e exortando os pecadores a tomarem uma decisão ao lado de Deus. Evidentemente, nem sempre esse apelo necessariamente tem que ser trazendo as pessoas à frente, mas um apelo à decisão. Uma conclusão, considerações conclusivas e um apelo à decisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus nos dá o exemplo. Estamos aí já na parte conclusiva do Sermão da Montanha e Jesus, de fato, conduz a sua argumentação que começa com a introdução. Bem-aventurados, ali ele introduz o seu sermão. E agora, no capítulo 7, ele começa as considerações finais e os blocos finais do sermão. São situações que levam os seus ouvintes a terem que tomar uma decisão. É a parte do apelo, a conclusão do sermão, propriamente dita. Vai dos versos 13 aos versos 27. Estamos em São Mateus, capítulo 7. Dos versos 13 aos versos 27. E aí Jesus apresenta uma série de contrastes com fortes apelos à decisão. Os versos 13 e 14. Os dois caminhos. O contraste entre o caminho largo e o caminho apertado. Os versos 15 a 20. As duas árvores. A árvore que produz bons frutos e a árvore que produz maus frutos. E em cada uma dessas situações, já fica, se não explícita, fica implícita a força de Jesus no sentido de levar os ouvintes a tomar a decisão de que lado estão. Versos 24 a 27. Os dois fundamentos. A areia ou a pedra. Em que fundamento você vai construir a sua vida? Sobre a areia ou sobre a rocha? Então, aí está essa série de contrastes com fortes apelos à decisão. Nós vamos ler um desses blocos que são os versos 13 e 14. Essa é a passagem para as nossas considerações de hoje. E é importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta nesses versos. São Mateus 7, versos 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus. Em apenas dois versos. Jesus apresenta um grupo de quatro pares contrastantes em destaque. Quais são os quatro pares? Aí estão as duas portas. A larga e a estreita. Aí estão dois caminhos. O caminho espaçoso e o caminho apertado. Aí estão dois destinos. A perdição e a vida. E aí estão duas classes de pessoas. Identificadas aqui como os muitos no caminho largo. E os poucos no caminho apertado. O meu sermão procura seguir exatamente essas divisões naturais dessa estrutura. Vamos considerar rapidamente cada um desses pares. As duas portas, os dois caminhos, os dois destinos, as duas classes. E, como um quinto tópico, algumas lições importantes que podemos extrair dessa passagem. As duas portas. Aqui a porta pode ser vista como o começo da jornada. Primeiro, se entra pela porta para dar início a uma jornada. A porta larga, dando acesso a uma jornada pelo caminho largo. O caminho espaçoso. A porta estreita, dando acesso ao caminho apertado. Portanto, as portas são o começo. Cada uma das portas é o começo de uma jornada. Jornada para a vida ou jornada para a perdição. O primeiro passo da jornada é entrar pela porta. O primeiro passo, portanto, é a escolha que fazemos. De por qual porta eu quero entrar. A porta, portanto, a figura, a metáfora da porta, portanto, nos aponta para a escolha. A decisão inicial. E já aqui, com essa metáfora das portas, Jesus já começa dando uma informação que é incômoda para a maioria de nós. Uma informação que é incômoda. Qual é a informação incômoda para a maioria de nós? É que nós temos apenas duas opções para escolher. Não há muitas portas. Não há muitos caminhos. Não há muitos destinos. Não há muitas classes de pessoas. Só há duas portas. Só há dois caminhos. Só há dois destinos. Só há duas classes de pessoas. E isso nos incomoda. Porque, naturalmente, nós queremos ter muitas opções para escolher. Outro dia eu levei um amigo meu que gosta muito de suco de laranja e suco de morango. Eu já sabia disso. Fomos almoçar no restaurante e ele já começa perguntando para o garçom que tipos de sucos você tem aí. E o garçom disse, senhor, lamentamos, mas hoje só temos morango e laranja. Eu fiquei feliz. Eu disse, bom, meu amigo vai ficar feliz com o convite porque são os dois preferidos dele. E ele reclamou porque só tinha duas opções. Escolheu o suco que ele mais gosta. Mas eram apenas duas opções. Nós não gostamos disso. Quem convive um pouquinho mais comigo sabe que eu gosto muito. Minhas pizzas preferidas são rúcula com tomate seco e palmito. Mas eu não vou a uma pizzaria que só tenha rúcula com tomate seco e palmito. Eu quero ter muitas opções, embora eu vá pedir uma dessas duas. Ou, quem sabe, uma meia-meia. Mas eu quero ter muitas opções. É incômodo quando nós nos deparamos com situações importantes na vida diante das quais não temos muitas opções. E é o que se dá na vida espiritual. Não temos muitas opções. São somente duas portas, dois caminhos, dois destinos e duas classes de pessoas. E a porta, cada uma das portas, como eu já disse, aponta para o início da jornada, a escolha, a decisão. E nós não temos muitas escolhas. Temos apenas duas opções. Entrar pela porta larga ou entrar pela porta estreita. A porta, portanto, é o início da jornada. E aí são identificadas claramente as duas portas. A porta larga. E o que caracteriza essa porta é que muitos entram por ela. E a porta estreita. O que diz a respeito da porta estreita? Poucos. Poucos o quê? Entram? Não. Não é esse o termo. Pela porta larga, muitos entram. Pela porta estreita, poucos acertam. Poucos acertam. Esse é o termo que está aí. Para a porta larga, você não precisa fazer muito esforço nem procurar muito. Já está aí. O acesso é fácil. Para a porta estreita, há que haver uma intenção, uma busca, um propósito, senão você não acerta. Você vai errar. Aí estão as duas portas. O melhor de tudo é saber que Jesus é a porta. Ele mesmo disse, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é quem dá acesso à salvação. Os dois caminhos são identificados aqui como o caminho da perdição e o caminho da vida. O caminho está além da porta. Primeiro a porta, a escolha, o primeiro passo, depois uma jornada. jornada. Longa. Identificada aqui com a metáfora do caminho. É interessante que nas minhas pesquisas sobre esse tema durante essa semana eu vi um autor ou alguns autores querem considerar a possibilidade de a porta ser o fim da jornada. Você está no caminho apertado para chegar à porta da Nova Jerusalém. Ou você está no caminho espaçoso para chegar à porta do inferno. No entanto, os argumentos nos estudos do texto demonstram que a porta de fato não é o fim do caminho. A porta é o primeiro passo. É a escolha inicial que você faz. Você primeiro entra pela porta para então ter acesso ao caminho. A porta estreita dando acesso ao caminho apertado. A porta larga dando acesso ao caminho espaçoso. Não dá para entrar pela porta estreita e andar no caminho espaçoso. Ouviu? Ouviu? Não ouviu? Eu vou repetir. Não dá para entrar pela porta estreita e querer andar no caminho espaçoso. A porta estreita dará acesso ao caminho espaçoso e a porta ao caminho apertado e a porta larga ao caminho espaçoso. Qual é o caminho espaçoso na vida cristã? que caminho é esse? Poderíamos dizer que é o caminho fácil. Não exige sacrifício nem renúncia. É o caminho da maioria. Contraste entre muitos e poucos aí. É só seguir as tendências do momento. É só seguir a onda do grupo. É só ir para o que a mídia aponta. É onde está a maioria. Pode seguir nessa maioria se é que você quer andar no caminho largo. É o caminho da maioria. É só seguir as tendências. É o caminho da tolerância, da permissividade, o caminho do relativismo. Nada é absolutamente certo, nada é absolutamente errado. Depende. Depende. Depende da compreensão, depende da experiência, depende das circunstâncias, depende das intenções. Então, este é o caminho, é o caminho largo. Não tem como errar a direção desse caminho. É só seguir o coração. O que o seu coração desejar, siga. E aí você estará no caminho largo. Não tem perigo de errar. Nesse caminho não há limites. Os que viajam por ele seguem as inclinações naturais da carne. o que importa é o que eu quero, o que eu penso e o que me interessa. É isso que importa. A palavra espaçoso, que aliás é a palavra usada aqui, não largo, é porta larga, o caminho espaçoso. A palavra espaçoso no original tem o sentido de fácil. É fácil. É o caminho espaçoso. Por que é fácil? Porque não exige nenhum esforço. o pecado é o caminho natural do coração humano. A vaidade, a cobiça, a maledicência, o adultério, a luxúria, a violência, a desonestidade. Não precisa se esforçar para fazer essas coisas. Isso já brota como uma tendência natural do coração humano. é o caminho fácil, é o caminho espaçoso. É espaçoso porque cabem muitos estilos e muitos pensamentos e muitas filosofias. Aí, nesse caminho, cabem o ateísmo, o legalismo, o evolucionismo, o pós-modernismo, cabe tudo. É espaçoso porque cabe qualquer bagagem. Você pode seguir nesse caminho sem precisar se livrar de nada. Dá para levar os seus pecados, os seus defeitos, os seus vícios. este é o caminho espaçoso. E o caminho estreito? A palavra estreito aqui dá a ideia de experimentar problemas e dificuldades. Esse é o caminho da vida. É estreito porque os limites são bem estabelecidos. O que é certo é certo, o que é errado é errado. O que é puro é puro, o que é pecado é pecado. O caminho é estreito. Viver com Deus sempre exigirá renúncias. Se você leva uma vida cristã em que não há renúncias, em que você não precisa batalhar contra fortes tendências do seu coração, uma vida cristã em que você dá vazão aos seus desejos, você pode ter certeza que você está no caminho espaçoso. O caminho estreito exige renúncias. Veja só se não é isso mesmo. no próprio Sermão da Montanha, onde Jesus descreve o caráter dos cidadãos do reino, começa dizendo bem-aventurados, os mansos, os humildes, etc, etc. Ao longo do Sermão, Jesus nos mostra de fato que esse caminho é estreito. Ele fala sobre os humildes, os mansos, os misericordiosos, os perseguidos, os puros de coração, os que amam os inimigos, os que oferecem a outra face, é esse caminho estreito, é contrário à natureza humana, é o caminho apertado, é difícil. No caminho espaçoso, o que importa é a minha vontade e os meus interesses. No caminho estreito, o que importa é a vontade de Deus e os interesses de Deus para a minha vida? Quando você vai tomar decisões na sua vida, o que que você consulta com mais seriedade? A sua vontade e os seus interesses ou a vontade de Deus e os interesses de Deus para você? Bem, eu só queria lembrar que a vontade de Deus e os interesses de Deus sempre serão melhores do que a sua vontade e os seus interesses. é o caminho estreito, o caminho apertado. Bem, assim como a porta estreita é identificada como o próprio Jesus, ele disse eu sou a porta das ovelhas, o caminho estreito também, Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. É bom saber que por esse caminho estreito você não anda sozinho, ele é o próprio Jesus. O terceiro par encontraste os dois destinos não exige muitos comentários, são apresentados aqui como sendo o primeiro destino a perdição. O que é perdição? Dentro do contexto bíblico perdição significa morte eterna, não é uma existência eterna de sofrimento, não, morte eterna significa não existência e para mim eu não sei qual é o mais assustador pensar numa eternidade de sofrimento que não é bíblico e não é o que vai acontecer ou pensar numa condição de não existência um ser humano cada ser humano um universo criado por Deus com relacionamentos com vínculos de amor com vínculos de amizade com sonhos com projetos com influência sobre o mundo dando e recebendo influências cada ser humano transforma o mundo em alguma dimensão que coisa extraordinária é o ser humano criado para viver eternamente e aí a possibilidade de deixar de existir eternamente essa é a perdição é para esse destino que conduz o caminho espaçoso o outro destino a vida vejam que o texto não fala salvação fala vida perdição por um lado e vida por outro que destino é esse vida eterna mas não é somente vida eterna no sentido da duração da vida é no sentido da qualidade da vida vida plena não somente lá no fim quando Jesus voltar não já aqui vida plena em Cristo esses são os dois destinos olhando assim os dois caminhos possuem podem ser vistos como possuindo vantagens e desvantagens cada um deles o caminho espaçoso é mais confortável sem oposição sem conflitos mais conveniente mas tem uma desvantagem é o fim dele a perdição eterna o caminho apertado tem as suas desvantagens oferece oposição preconceitos exige perdas pessoais materiais emocionais exige renúncia exige perseverança mas tem uma vantagem qual é a vantagem? é o fim dele a vida eterna e mais uma vez fica reforçada aqui essa ideia que Jesus estabelece só há dois destinos salvação ou perdição você quer aproveitar o mundo? é isso que você quer? você quer desfrutar das luzes dos sons e dos gostos do mundo? entre pela porta larga e siga o caminho espaçoso mas no final não reclame você chegará a perdição inevitavelmente você quer a salvação? entre pela porta estreita e ande pelo caminho apertado mas no fim você vai ver que terá valido a pena agora não espere que o caminho espaçoso termine com a salvação com a vida isso não vai não vai acontecer isso não vai acontecer o quarto par em consideração falamos das duas portas a porta larga e a porta estreita os dois caminhos o caminho espaçoso e o caminho apertado falamos sobre os dois destinos a perdição e a vida e agora os dois grupos de pessoas os muitos e os poucos vale creio que vale comentar que em todas as gerações os fiéis de Deus sempre foram a minoria sempre foram a minoria portanto ser um cristão fiel implica em ter disposição ou implica ter disposição para ser diferente da maioria ser diferente você não vai chegar a vida você não vai permanecer no caminho estreito no caminho apertado se você não estiver disposto a ser diferente diferente de quem da maioria provavelmente de muitos que estão a sua volta de muitos que frequentam a sua mesma turma na escola que estão morando no mesmo internato no mesmo ambiente que participam das mesmas atividades que você tem que ter coragem e disposição para ser diferente entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado implica em ter uma linguagem diferente ter gostos diferentes em buscar diversões diferentes não é deixar de viver não é perder as alegrias da vida ao contrário é viver plenamente e desfrutar das verdadeiras alegrias da vida mas tem que ser diferente se você não tem coragem de falar diferente de vestir diferente de frequentar lugares diferentes de ter atitudes diferentes não espere o destino para o qual leva o caminho apertado esses são os dois grupos de pessoas os muitos e os poucos a maioria e a minoria e eu termino agora depois de haver considerado os quatro pares sem contraste as portas os caminhos os destinos e as pessoas algumas algumas lições além das que evidentemente já foram mencionadas ao longo da exposição eu quero destacar aqui três lições e eu gostaria que isso ficasse gravado em sua mente primeira lição na vida sempre colheremos os resultados das escolhas que fazemos isso está aqui claro nesse texto não apenas em relação ao destino eterno de perdição eterna ou de vida eterna não nesta vida Jesus aqui está estabelecendo um princípio de causa e efeito se você entra pela porta estreita você vai dar no caminho apertado causa e efeito não tem como você entrar pela porta estreita e dar no caminho espaçoso você entra pela porta estreita você vai dar no caminho apertado e se você anda no caminho apertado você vai chegar a vida agora se você entra pela porta larga não tem como você vai dar no caminho eu falei eu troquei aqui do caminho não não né falei certo então vamos lá se você entra pela porta larga não tem como você vai dar no caminho espaçoso e se você anda no caminho espaçoso não tem como você vai chegar ao destino qual é o destino a perdição causa e efeito portanto na vida como eu disse isso não quer dizer não se refere apenas aos resultados eternos se refere a nossa vida que na vida sempre colheremos os resultados das escolhas que fazemos a porta é a escolha o caminho é a sua vida o seu procedimento as suas atitudes você decide aonde vai chegar ao fazer a escolha do caminho que vai tomar você não pode dizer assim eu quero a vida e pular para a vida não você quer chegar a vida sua decisão não é pular para a vida sua decisão tem que ser entrar pela porta estreita andar no caminho apertado causa efeito consequência o que você escolhe agora lhe dará frutos ao longo da sua vida deixa eu ver seu ilustro aqui melhor quem aqui quer passar as próximas férias de verão em Miami levanta a mão há pouquinha gente eu estava montando uma excursão aqui patrocinada pelo NASP ninguém quer ir não é patrocinada quem aqui quer passar as férias de verão em Miami não estou perguntando quem pode estou perguntando quem quer uau todo mundo quer o dinheiro não dá nem para comprar passagem vou dar uma dica para você então eu estava vendo esses dias porque eu estou indo pregar para os pastores em Curitiba essa semana aí eu estava vendo a passagem para Curitiba é baratinho se você pega uma promoção olha facinho então você quer passar as férias em Miami no próximo verão o dinheiro não dá compre uma passagem para Curitiba pega o avião para Curitiba e vá desembarcar em Miami tem jeito? não tem jeito se a sua escolha é nessa direção se o seu trajeto é nessa direção o resultado não será outro destino o resultado inevitavelmente será esse na vida nós sempre colheremos os resultados das escolhas que fazemos essa semana alguém desabafava comigo dizendo assim não sei porque Deus me deu esse casamento e eu fiquei pensando mas será que foi Deus que deu esse casamento? e quantos jovens moças e rapazes a gente vive isso diariamente ali no aconselhamento ah pastor ora por mim para que Deus me dê um namorado uma namorada e ora Senhor me dá me dá a pessoa Senhor o Senhor que vai escolher não eu creio que faz sentido esse raciocínio mas cuidado na verdade não é Deus que escolhe não é você quem escolhe Deus lhe dá o que? Deus lhe dá informação Deus lhe dá sabedoria lhe dá discernimento se você buscar né se você buscar Deus lhe dá instrução Deus lhe dá pessoas que podem ajudar pessoas que amam você mas você despreza tudo isso e vai pela sua cabeça pelo seu coração aí no final você quer culpar a Deus na vida nós colhemos os resultados nós colheremos os resultados das escolhas que fazemos você está estudando aqui né e eu fico imaginando lembrando mesmo da minha da minha juventude inicial eu não vou dizer da minha juventude porque eu ainda estou na minha juventude né talvez eu esteja na minha juventude final mas na minha juventude inicial eu lembrava né a gente estudando os ideais e os sonhos e os planos para o futuro como é que eu quero ser na minha vida profissional no meu ministério né como é a família que eu vou ter e tal nem sonhava com tanto assim né mas Deus me deu muito mais do que eu sonhei mas assim é natural a gente imaginar eu pergunto o que você quer para o seu futuro você está aqui estudando você está fazendo o que engenharia direito ciências contábeis publicidade enfim teologia o que você está fazendo o que você sonha para a sua vida profissional no futuro que tipo de profissional você quer ser quem aqui quer ser um profissional medíocre indisciplinado desonesto levanta a mão ninguém claro que não eu tenho certeza que você quer ser o tipo de profissional com boa reputação honesto confiável organizado excelente claro que essa é a sua escolha mas essa não é uma escolha a ser feita quando você for inserido na sua vida profissional você será aquilo que você escolhe agora você percebe a vida é o resultado das escolhas que fazemos isso é inevitável isso é inevitável se você é indisciplinado agora no seu preparo se você é impontual se você é desonesto na forma como você faz suas tarefas escolares e suas avaliações que tipo de profissional você vai ser exatamente assim por quê? porque se você escolhe isso entra por essa porta e anda por esse caminho você vai chegar a esse destino é inevitável você será aquilo que você está escolhendo hoje ah eu queria dizer tanta coisa aqui mas fico com receio até de ser inapropriado mas olha quando você for tentado a obter uma aprovação numa disciplina por exemplo de forma desonesta você pode até pensar não eu não estou aprendendo agora mas eu tenho um compromisso comigo mesmo e depois eu vou estudar isso aqui e vou aprender mas agora eu vou dar um jeitinho aqui olha se o problema fosse só o aprendizado eu diria não tem muito problema não eu acho que eu não diria isso não mas entenderia se alguém dissesse o problema desse tipo de atitude não é só a lacuna que fica no aprendizado o que pode ser corrigido depois o problema desse tipo de atitude é a lacuna que fica no seu caráter é melhor perder um ano no seu programa de estudos do que manchar o seu caráter com características que vão afetar a sua vida para sempre a nossa vida é o nosso caráter você vai ser o que é o seu caráter e o seu caráter são as suas escolhas são as suas decisões quando você faz uma coisa errada não é só aquela coisa de cuidado que isso é pecado se fosse só isso poxa só isso não me critiquem os que quiserem me interpretar mal se fosse só isso eu diria o pecado não é o nosso maior problema uau que aberração o pastor está dizendo não é porque para o pecado já existe uma solução pronta o sangue de Jesus Cristo o maior problema é o caráter a mancha no caráter não é simples assim como as vezes você pensa eu vou aprontar esse fim de semana eu vou para o caminho largo eu vou desfrutar depois é só voltar a Bíblia diz se confessarmos os nossos pecados Deus perdoa Deus perdoa mesmo você vai ficar livre da culpa do seu erro se foi um arrependimento sincero você pode até contar com isso eu vou fazer o errado para desfrutar depois eu confesso Deus não perdoa é Deus perdoa acontece que cada passo que você dá na lama você volta com os pés sujos você está perdoado mas a tendência de voltar para lá fica maior ainda é o caráter que vai sendo formado você percebe isso o problema não é a experiência que você tem com a bebida com a droga com a balada com o sexo antes do casamento depois eu resolvo isso você resolve isso ah mas Deus não é Deus é misericordioso Deus perdoa tira sua culpa mas as consequências do erro permanecem e você vai ser para o resto da vida o que você está escolhendo ser agora e essas coisinhas que você faz na brincadeira hoje porque quer aproveitar a juventude você não imagina essas serão as lutas mais sérias mais difíceis que você vai ter ao longo da sua vida é um problema de caráter o que que você sonha para o seu casamento todo jovem sonha com uma coisa maravilhosa eu quero ser uma esposa exemplar quero amar minha esposa quero ser fiel a minha esposa a esposa sonha a mesma coisa mas sabe como é que você vai ser no seu casamento do jeitinho que você é com a sua namorada com o seu namorado se você desrespeita o seu namorado a sua namorada agora você vai desrespeitá-lo ou desrespeitá-lo no casamento não vai ser diferente se você entra por essa porta e anda por esse caminho você vai chegar a esse destino é inevitável a nossa vida é o resultado das escolhas que fazemos você sonha em ser um marido uma esposa exemplar fiel um exemplo para os seus filhos se você não é isso agora no namoro você não vai ser diferente no casamento você vai ser eu não vou nem dizer exatamente o mesmo vai ser pior eu tenho dito aqui algumas vezes esse assunto de namoro isso sempre mexe com a maioria eu sei que tem muita gente que não está nem aí para isso duvida mas eu estou dizendo o que está bom no namoro quando casa melhora o que está ruim no namoro quando casa piora é assim é uma questão de caráter você escolhe a sua vida futura não é quando você chegar lá é nas escolhas que você faz aqui agora você vai chegar ao destino correspondente a porta pela qual você entrar e é o caminho por onde você andar que tipo de cristão você quer ser você está precisando de uma vitória espiritual sobre um vício um pecado um defeito de caráter então faça uma entrega completa da sua vida a Deus entre por essa porta escolha Jesus decisão mas não é só isso tem que andar no caminho apertado perseverar com Jesus perseverar com Cristo cada dia é o caminho apertado não é só decidir é perseverar na decisão é isso que você quer tem gente que pensa que funciona assim eu já vou dizer não é assim que funciona a partir de hoje eu não farei mais isso ó senhor eu te prometo que a partir de hoje eu não comerei mais aquilo não frequentarei mais aquele lugar não serei controlado por esse vício você já viu que isso não funciona quantas vezes você já fez isso e voltou a fazer tudo igual ou pior do que tinha do que fazia antes não é assim que funciona você não determina a vitória final da sua vida assim você determina não o destino você determina a porta e o caminho o caminho a partir da porta como é que funciona funciona assim a partir de hoje vou viver em comunhão com Deus eu faço essa escolha eu entro por essa porta a partir de hoje quero viver em oração e contato com a palavra de Deus entre por essa porta estreita ande por esse caminho apertado o destino será a vitória espiritual eu já disse aqui em outras pregações e vou repetir a vitória sobre a tentação não acontece no momento da tentação ah eu fui tentado a tentação veio e naquela hora eu orei a Deus e fui sincero na minha oração e disse Senhor me livra me dá o poder e Deus não me deu o poder e eu caí em tentação a culpa é de Deus porque eu busquei porque que ele não me deu o poder para vencer a tentação não vem na hora da tentação vem nos momentos prévios com Deus na sua vida diária com Deus a vitória é o destino que você quer chegar você tem que entrar pela porta e andar no caminho escolher viver com Jesus uma vida de comunhão com Deus a vitória será certa na vida nós colhemos aquilo que nós decidimos decidimos segunda lição então a primeira é essa né na vida sempre colheremos os resultados das escolhas que fazemos segunda lição a principal marca dos vitoriosos de Deus é a perseverança andar no caminho estreito no caminho apertado não é somente decidir Jesus aceitar a Jesus ter Jesus enfim escolher Jesus não é somente isso isso é o começo depois vem andar no caminho perseverar no caminho e essa é a principal característica dos vitoriosos de Deus aqui está a perseverança dos santos então eu resumiria isso numa frase não desista de Jesus não desista de Jesus você pode até estar vivendo algumas falhas alguns defeitos alguns pecados alguns vícios comece hoje mais do que nunca entrando pela porta estreita andando no caminho apertado e por mais falhas e defeitos que você tiver na sua vida não desista de Jesus ninguém vai perder o céu por haver pecado e sim por haver desistido de Jesus permaneça com Cristo portanto fica aqui nesse texto também essa lição de perseverança a ideia do caminho apertado e finalmente a terceira lição na vida espiritual não existe neutralidade ou você está no caminho apertado ou você está no caminho espaçoso não há meio termo não há como você ter uma terceira opção ou como você mesclar essas coisas não há não há neutralidade quando você diz assim ah eu vou eu vou esperar um pouco vou resolver depois eu decido você já está decidindo o próprio fato de você estar indeciso já é a decisão de permanecer no caminho largo não há sala de espera para você escolher depois ou você está no caminho apertado ou está no caminho espaçoso alguém tentou ilustrar isso da seguinte forma diz que havia um grande muro do lado de cá os salvos do lado de cá os perdidos do lado de cá os anjos de Deus convidando as pessoas para virem passarem todas para o lado de cá permaneciarem aqui do lado de lá os anjos inimigos falando com as pessoas e dissuadindo as pessoas a ficarem do lado de cá mas de cima do muro havia alguns interessante que para os que estavam acima do muro apenas os anjos de Deus convidando para que eles saíssem aí alguém perguntou do lado de cá escuta vocês não fazem nenhum esforço para trazer os de cima do muro para o lado de vocês aí o diabo respondeu não o muro é meu ficar em cima do muro já é uma indicação de que está do lado errado não há neutralidade não há neutralidade bem esta é a conclusão do sermão de Jesus agora eu vou fazer a minha conclusão em dois minutos esse texto de Cristo nos revela nos mostra que há um caminho largo espaçoso de facilidades e é um caminho apertado cheio de pedra cheio de sofrimento de oposição mas o destino o destino faz o caminho valer a pena você está no caminho apertado está difícil é oposição é renúncia é abrir mão de vantagens é perder oportunidades persevere no final vai valer a pena poxa eu queria contar uma passagem da minha infância dá tempo ainda eu vou pedir que ninguém saia por favor eu já disse aqui muitas vezes eu fui criado no morro da periferia do ABC Paulista lá em Mauá andando de pés descalços no morro família pobre e eu fico pensando que oportunidades eu e meus amigos tínhamos de fazer passeios não tínhamos minha família nem automóvel tinha eu não ganhei uma bicicleta na minha infância mas nós vivíamos intensamente a vida de menino e eu me lembro que o melhor passeio da minha infância sabe qual era? nós juntávamos alguns trocados saímos de madrugadinha de casa com um sanduíche na sacola íamos para a estação de trem tomávamos um trem urbano portanto aí dois ou três reais equivalente hoje em vez de irmos para São Paulo íamos na direção oposta Ribeirão Pires Rio Grande da Serra até a beira da Serra do Mar Paranapiacaba alguns aqui talvez conheçam ali descíamos do trem e então escondido porque era proibido a gente se metia no mato escondido e tal e entrávamos na linha de trem na estrada de ferro antiga que já estava desativada e nós descíamos a Serra do Mar pela linha do trem alguns lugares perigosos altos apenas por cima de dormentes uma aventura tremenda perigosa para meninos da nossa idade 11, 12, 13 anos mas a gente fazia aquilo descemos toda a Serra do Mar lá embaixo a gente tomava um ônibus urbano também com um trocadinho e sabe para onde a gente ia? tomar um banho de mar na praia do Guarujá que coisa eu poderia ver uma coisa melhor para o menino do morro da periferia estar no Guarujá num domingo de sol que coisa maravilhosa era difícil fazer aquilo sair cedo tomar o trem descer a Serra do Mar passar por perigos mas a gente fazia com a maior alegria por quê? por causa do destino o destino faz valer a pena para onde é que você está indo? você está indo para a vida para a vida eterna você vai ver que terá valido a pena as renúncias as perdas os prejuízos a oposição os preconceitos a dificuldade de ser diferente você vai ver que terá valido a pena bem que decisão você precisa tomar nessa manhã para ter a segurança de que você está entrando pela porta estreita e andando pelo caminho apertado será que tem alguém aqui que ao olhar para si mesmo para sua própria experiência consegue reconhecer que está dando passos no caminho espaçoso e gostaria de dizer Senhor eu quero mudar de rumo eu quero andar no caminho estreito vou dar uma boa notícia para você não é só o destino que faz valer a pena a jornada também vale a pena porque Jesus porque Jesus aqui está mostrando um lado da história mas ao longo da Bíblia nós vemos o outro lado o caminho espaçoso que é o caminho das facilidades é o caminho que não tem oposição mas é o caminho do sofrimento da culpa não tem tranquilidade não tem verdadeira paz de espírito não há verdadeira alegria o caminho apertado por outro lado é o caminho da renúncia da oposição de ter que ser diferente mas é o caminho da paz interior a minha paz vos dou disse Jesus não é só pelo destino é pela própria experiência de viver com Jesus porque nada neste mundo vai ser melhor do que estar com Cristo não somente no final mas agora no caminho será que tem alguém aqui que está precisando dar um pulo sair do caminho espaçoso e vir para o caminho apertado que decisão você precisa tomar o que você está esperando quantos gostariam nesta manhã de dizer Senhor me dá forças e me ajuda eu quero começar este ano letivo aqui no Narspe entrando pela porta estreita e andando no caminho apertado quantos gostariam de tomar esta decisão amém Santo Deus obrigado porque nos dás a oportunidade de tomarmos a decisão ao teu lado Senhor certamente alguns aqui terão lutas tremendas na sua vida contra vícios contra traços de caráter formados mas sabemos Senhor que o teu poder está acima de todas essas coisas queremos entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado que é Jesus dá-nos essa experiência em nome dele nós te oramos amém amém